Eu só quero ouvir o Watchtm, mas eu posso ver o Watchtm, é o Watchtm, é o Watchtm, todos os domingos, Watchtm. É que hoje é mesmo Halloween. Hoje não é Pão... Pão... Pão de Deus. Pão de Deus. Hoje é Pão de Deus. Não, é dia da pastelaria mesmo. Pão de Deus. É como é que chama? É Pão por Deus. Não, mas é tipo, é loop. Tens dois dias, tipo, ontem foi trick or treat, não é? Sur ou trussura. Where? Where? Pá, ali, enfim, uns putos aí. Já, eu também nunca preciso, porque hoje é dia de novembro, que é dia de todos os santos, que é o nosso variado, que é uma variação, ou seja, calha no Halloween deles, ou é o mesmo tipo, All Saints Day, lá, também. Capaz de ser, pá, é capaz de ser. Estou a ser que é feriado aqui hoje. Isto é mesmo dois burros à conversa. Quase, mas isto. Pois é que nós, esse Pão por Deus, no fundo é a nossa versão até do Doce à Travessura. Sim. Não é, já tem a ver com comidas e com partidas. Mas eu nunca fiz isso, hein, puto? Eu nunca bati a portas. Tipo, eu fiz isso uma vez, já. Ah, sério? Uma vez só, já. Mas eu sinto que é recente esta passagem para nós. É super recente. Para Portugal, não é? Já, é super recente, mas tipo, pá, estamos connected, não é? Se, por um lado do mundo, de certa maneira, os gás estão a fazer aquilo. Sim, faz sentido nós fazermos, por um lado. Eu percebo que se faça, mas é recente. Mas tu fazias? Fizeste uma vez? Fiz uma vez, já, fiz uma vez. Mas, pá, eu também tinha uns amigos de, tipo, colégios internacionais e cenas. Até o que o Caio, o Braga, o gajo era de colégios internacionais e tudo mais. Pá, aquela malta, tipo, colégio internacional é uma cena. Já, já, já. Tipo, na escola portuguesa é tipo, já, hoje em dia é muito mais. Obviamente, mas... É que ainda por cima, quando eu era puto, como vivia numa zona mais de prédios, o trick or treat que eu associo é aquela cena de ir de casa em casa, não é, que tocas e vais. Não é um prédio que é tocar no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. E estar lá a parar, tipo, doces, quinto, doces, sexto, doces. Mas, tipo, já te aconteceu, ou não? Bateram-te à porta de casa, já te aconteceu? Não. Tipo, bateram-te à porta de casa aí. Eu, em casa dos meus pais, vivia com um prédio e não fazia sentido, para mim, em prédio. Tipo, pá, prédios de 14 andares, estás a ver? E agora, no meu, também não, porque também é zona de prédios e ninguém chega lá. Já, completamente. Mas, o Richie estava-me a contar que, ontem, teve, tipo, putos a tirar ovos à casa dele. Pá, que escândalo, mano. Nada, nem é prank, nem é bacana. O quê? Os gás riram-se, os putos, tipo, aia, caguei a fachada. Tipo, a tirar ovos, a tirar ovos é aquela coisa, por acaso, nunca fiz isso. E pá, já, mas é a pessoas, não é a casas. Tipo, a pessoas é uma cena, porque eu lembro-me, quando eu era puto, havia lá, pá, na secundária do Rostelo, nesse dia, ah, não, mas não era Halloween, que estupidez, era carnaval. Yeah. Pá, mas eu ontem ouvi petardos, eu, tipo, moro ali em São João, pá, ouvi petardos, tipo, na Marginal, tipo, bum, lá vão os putos, pronto. Pá, que loucura. É a evolução, é a evolução, eu sinto que é que a evolução era, carnaval era, o que eu tinha era serpentinas, que é o mais indefensivo, não é? É só, tipo, atirar, fazer aquilo assim, depois, a evolução disso era ovos, que já é mais... Já, ovos já é o outro... Ovos e balões d'água, não é? Que era atirar, depois, meio, tipo, bombinhas de mau cheiro, não é? Bombinhas de mau cheiro, e depois tinhas, tipo, nunca compraste aquelas abelhas, tipo, tu acendias, e aquilo dava, tipo, assim, voltas... Não. Pá, já, eu fui... Mas era de cheiro ou era só de barulho? Não, não, era, tipo, barulho. Era para chatear mesmo. Ah, tipo, bombinhas, aquelas que atiravas, assim, lembras-te? Ah, eu lembro, que são meio petardos, não é? Já, já. Tá, tá. Já, já. Mas eu nunca fui a... Eu era bem defensivo, eu era dos balões d'água, serpentinas... Era mais um gajo soft, estás a ver? Nunca tive esse... Essa aí de carnaval. E... Mas, já, cá estamos, pá, Filipe Carlson. Bem-vindo aqui ao... Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Fá, muito obrigado. Temos aqui algo muito especial para falar, mas antes vamos falar de outros temas correntes da semana, que é o quê? Viste, esta semana viste cena de Matthew Perry? Não. Não, não. Ator de Friends. Ah, já, já, claro, claro, claro. É pá, estou... Bateu, tá, não. Essa aí. É pá, eu vou... Não, pouco porque não sabias quem é que era. Bateu pouco. Não, não, sei... Sabia quem era, mas pá, nunca vi Friends. Pois, já, eu também tenho essa. Que é claro que sei, já vi cenas soltas, mas nunca vi mesmo. Sim, não é tipo, pá, o gajo... Olha, por exemplo, bateu muito mais quando o gajo dos superandos morreu. Tipo, como é que ele se chama? Já não me lembro. O ator... Gandolfini? Não. Pá, já não me lembro, mas o gajo morreu e fiquei tipo, sei lá, bateu. Pois, quer dizer, veste a série e conhecias o gajo. Sim, completamente. E até às tantas, tipo, vais seguir, vês umas entrevistas dele e tipo, ficas ali um bocado com aquela coisa, tipo, Matthew Perry, tipo, honestamente. Não, bate-se só de não estás à espera e do gajo ser novo. Sim, completamente. E ser uma cara que... Se bem que é daqueles que eu até falei no... Quem é que foi? O que morreu mesmo? Pá, vários já morreram, não sei. Gandolfini já morreu? Já, é, o Gandolfini, é. Em 2013. Até falei com o Salvador, que são estes atores, como são bué conhecidos por uma série, tu assoias ao gajo só naquela altura, não é? E tu estás a achar bué de novo e agora vês o gajo e ele, tipo, já estava meio... Quer dizer, tinha 50 anos, tipo, 50 e tal anos, ou seja, estava mal. Mas não morreu com o que é o Matthew? O Matthew... É pá, é... Se não se diz é porque... Ah, não, não se pode dizer esta palavra, não é? Trigger warning. Pip, pip. Pip, pip. Mete homicídio em cima. Eu vou dizer agora, homicídio e mete isto em cima do outro. Tipo, homicídio, hipótese e... Mas sim, o gajo foi encontrado no jacuzzi, meio como medicamentos à volta. LA. É mesmo daqueles. Yeah. LA vibes. Não sei porque é que LA tem tantas vibes dessas, não é? Tem bué destes gajos que não aguentam, pá. Yeah. Mas tipo... Ah, estou com o microfone todo de mão. Ah, sim ou não? Mas, yeah, isto aqui é tipo... Pai, não quer dizer percebe-se, mas de facto não deve ser fácil ali. É bué fácil de dar merda ali, não é? Não, é competição. De cabeças e de... Pai, acho também a tanta competição, às tantas, não sei, as pessoas comparam-se umas às outras e... Existe ali uma coisa. De bué pressões e merdas e... Às tantas, há 10 anos que não fazes uma cena relevante e começas tipo... E depois de teres tipo um sucesso tão grande, ainda te bate mais se calhar isso aí. Chegaste tipo ao final do... Do jogo. Do jogo. Yeah. Chegaste ao final do jogo tipo com 30. Bem, fiz a maior sitcom sempre. E agora? What's the move? E depois, só isso aí bater-te, imagina, se calhar depois o gajo, gajo que obviamente tem bué da guita e está a pensar, porra, eu tenho bué da guita e mesmo assim não estou contente e ainda ferita mais com isso. Pai, depois também não sei se ele tinha família, se não, se tinha filhos, se tinha mulher, tipo... Também acho que isso também é um condicionante da... Também não sei, mas já viste, os últimos posts do gajo são bué da estranhos. Mete lá aí na grill. Era tudo meio Batman. E eu depois vi uma coisa no TikTok, era tudo sobre o Batman, vê lá o que é que Batman symbol means. Porque tem um significado qualquer de... preciso de ajuda. Acho eu. Ou não, ou se calhar já foi um TikTok adulterado para fazer sentido, já. E eu acreditei e vou continuar a cantar no TikTok. Distress signal. Pá. O gajo, basicamente o Batman metia esse símbolo na street, estás a ver? Sim. Para dizer que ele estava nas ruas e tipo... Estou cá. Naquela noite estava cá, estás a ver? Ok. Agora, pá, se é tipo uma... Mas isso... Pois já. Não sei bem. A minha que me bateu mais, que curiosamente, faz hoje um ano, certo? Foi a do Take Off. Ah, já. Dos Meagos. Já, essa foi muito estranha, por acaso. Essa para mim foi... Não. Foi das piores, destes... Essa foi estranha. Deste pessoal assim. É pá, e ainda por cima porque foi por uma cena assim meio à toa, não é? Pois foi, que ele nem merecia, não é? Nem merecia, tipo, do nada. Ele estava só tipo, malta, calma, e levou com um tiro. Já. Ou levou-me uma faca. Pá, não me lembro bem. Mas é só aí. E por acaso vi que hoje faz mesmo... Faz mesmo um ano. É. Mas já, e tu? Como é que andas? O que é que andas aí? Estou bem, estou bem. Ainda que ia me gericar uns... A mãe gericar. A mãe gericar uns sons. Andas aí a trabalhar? Já, é. Nós temos tido algumas sessões de estúdio. Porque, pá, eu sempre tive interesse. Interesse. Quando é que nós nos conhecemos, por acaso? Não sei, deve ter sido na altura em que eu tocava com o... Com o Mish. Com o Mish, já. Já. Que tu eras guitarrista? Eu era guitarrista dele, já. Já, tu eras guitarrista. Deve ter sido pá nessa altura. Tu ainda fizeste aquele quando vocês abriram o Richie no primeiro altice do Richie? Já, foi, foi. Tu fizeste esse altice? Incrível. Tu já tens altice? Eu já tenho altice. Quer dizer, já tenho altice. Tenho altice como guitarrista. Como baterista do opener. Como guitarrista do opener, já. Já, já, já. Mas já, e depois... Tu, imagina, tu começaste carreira, acho eu, a solo, completamente pandemia ou não? Completamente, já. Tipo, no dia mesmo. No dia em que foi decretado. Tipo, semana. Tipo, na semana a seguir. Não é? Eu estava naquela de, ok, vou lançar o EP nesta altura e tal, e tipo, do nada... Tu sabes, tipo, estas cenas são planeadas. Claro, claro, claro. Com imensa antecedência. Sim, se calhar no ano anterior, não é? Porque aquilo foi março, 2020. Já, foi tipo, pá, no final do ano, se calhar novembro do ano passado, já estava tipo, um bocado antes até. Pá, e na altura o Covid era tipo, já, está lá na China e whatever. Sim, sim, que seria passar a barreira. Já, exato. E depois do nada, tipo, não, espera, chegou a Itália, ok, calma. E eu tipo, pá, vou lançar coisas. Mesmo assim não chega a Portugal, não é? Já, mesmo assim, tipo, tranquilo. Eles fecham aqui isto e tranquilo. Temos as muralhas e aquilo não passa. Já, mas acabou por chegar. Pá, eu na altura já trabalhava com o meu agente, manager. Pá, mesmo desde o início do meu projeto, com um amigo. Ele disse mesmo, tipo, pá, acho que não temos nada em perder. Tipo, se tu não lanças, tipo, nunca lançaste nada também. Tipo, já tinha mais outras músicas que, tipo, queria lançar também. Sim, de repente se perdias ali o carril já não lançavas coisas. Já, do nada tinha que ficar à espera dois anos para lançar o primeiro. Tipo, e às tantas não estava aqui, estás a ver? Sim, 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 pois é isso, é isso, já. Com certeza não estava aqui, nem eu. E aí, então saíram mesmo na primeira semana, pá, aí, de Covid. Completamente, tal. É pá, e foi bem, e foi engraçado. Foi engraçado porque Covid estava assim, aquela aura negra, estás a ver? Por volta de tudo. Pá, e eu saio com um EP que se chama Teorias do Bem-Estar. E já tinha decidido o nome, estás a ver? Sim, sim, e não estavas, tipo, bem, não vou mudar agora. Já, já, já. Pois é, ainda por cima, essa, eu sinto, quer dizer, todas as tuas músicas são um bocado uplifting. Sim, já. Não é? Todas são para cima. Já, já. Qual é que dirias que é tu? Tens alguma assim mais dark? Não. É pá, não. Estás sempre um bocado de bike e cabelos ao vento. Olha, tenho do primeiro EP que é Lágrimas, acho eu. Que é tipo, queria saber, talvez conhecer onde eu guardo as minhas lágrimas. Essa é a mais dark. Sim, está bem, porque estás agora a dizer com esse tom e com esse arco. Não, mas é super happy. Queria saber. É essa ou não? Não, não, não. Não, não, essa é... Ou isso é o Tramundia? Se calhar estou a dizer o Tramundia com a letra que tu me disseste agora. Não, isso é o início, é do primeiro, é do primeiro. Ah, é? Ah, não, isso é... Já, já, está aí. Lágrimas. Mete só o início para me lembrar. Sim, está bem, mas mesmo assim estás a perceber. É happy, é happy. Mesmo com lágrimas, isto... Mas eu tento sempre dar a volta para o senhor, não é? Eu gosto de ser um gajo positivo. Acho que as pessoas também curtem disso de mim, de eu ser um gajo positivo. Pois é, pois é. Sim, 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 está sempre... Está sempre essas... Por acaso, o Cordo é o nome dos teus projetos, que é Teorias do Bem-Estar, Modeste à Parte e tens outro ou não? E Mãos Atadas. Mãos Atadas. Este aqui foi aquele que, pronto... Achas que é o pior nome? Acho que foi o nome da... Não, porque na verdade este EP, tipo Mãos Atadas, vem da altura... Pá, estás de mão das atadas, não podes fazer nada, não havia concertos, não havia nada. Foi na altura do... Acho que foi mais na reta final do Covid, mas fiz este disco também durante o Covid. Bem, estás mesmo artista de Covid, até este, que é de 22, já, é do ano passado? Já. Tipo, estavas na reta final, não sei há quanto tempo é que saímos, nem me quero lembrar disso. Sim, sim, sim. Pá, já, eu também já estou tipo nervoso só de ter falado disto. Mas porquê que... Porque tipo, esse teu ano, esse teu início foi o era prolífero de música, não é? Tu não tens para ir dois EP's nesse álbum, nesse ano? Tenho. Já, não sei, dois EP's nesse ano. 2021. Mas porquê que não se junta tudo e faz um álbum, não querias bem? Epá, eu até agora estou com esse struggle, honestamente. Não sei, eu gosto de fechar o capítulo dessas cinco canções e tipo saltar para outras. Não sei, acho que chega ali um ponto em que não consigo estar ali tipo... Sei lá, já tenho cinco sons, bem feitos. É tipo, ok. Bora ao sexto, estás a ver? Sim, não estás tipo, bora forçar mais quatro para ficar doze, treze e assim já é um álbum e já dá. Já, tipo, e acho que é preciso ser genuíno porque gostava, mas acho que não estou na fase de lançar um álbum. Acho que não estou, tipo, sinto que estou... Claro que tenho a minha cena, mas sinto também que estou a saltar e a experimentar cenas novas e ir para um sítio e ir para o outro. Mas faz sentido, já, estás tipo de salto em salto até de repente estás um e é tipo, ok, este é o meu álbum. Exatamente, já, exatamente. Com os 16 EP's, finalmente, estou pronto para isto. Já, e num destes dias fui lá, pá, tu tens um estúdio que divides com o Michelau e com o Kyle, Kyle Quest, com o Braga e com outro pessoal e eu fui lá, até acho eu que tinha combinado com o Braga. Já, muito engraçado. Já, tinha combinado com o Braga estar lá, tipo, a manter e não sei o quê e estávamos lá e tive a ouvir as músicas do Braga. Depois ainda fomos, tipo, ao estúdio do Michelau, porque é bem fixe, cada um aqui lá é um espaço e cada um tem o seu... Já, já, já. Tem o seu estúdio. Já, e depois fui ao estúdio do Michelau e tivemos lá ouvir umas merdas e depois fui ao teu. Já. E por acaso, quando fui ao teu, estávamos só os dois. Pois estávamos. Porque, imagina, no Braga estávamos seis. Já, já, já. Estás a perceber? Michelau e quatro. Já. E depois no teu dois. Dois, já, 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 já. Tipo, ninguém resistiu comigo à passagem, ao itinerário do estúdio. Então, depois, quando estávamos lá, tu mostraste-me uma primeira música. Pois foi. Não é? Já. Foi, tipo, está-se bem, ok, mas não tive nada a dizer. Foi, tipo, boa malha. Ok? E depois mostraste-me uma segunda música e, mal mostraste essa música, eu tive logo, tipo, um inputzinho para fazer. Lembras-te que eram os drames entrarem? Sim, sim, sim. Os drames não entrarem, eu estava a entrar e entrarem, tipo, no... Já, entrarem depois. Entrarem a seguir, já. Eu lembro da tua energia. Tu estávamos, ficares, tipo, pá, esta bateria está... Pá, mas houve lá, tipo, era bacana, era bacana, tipo, tirares a bateria ali e eu entrar ali. Eu acho que tu até já tinhas pensado nisso. Ou pelo menos fizeste um tipo, pá, já faz sentido, deixa ver. Já, já, exato. E de repente fez. Já, super. Pronto, e nós continuámos a ouvir o som. O som na altura só tinha o refrão, não é? Já. O som era só o refrão. Tinha o refrão e tinha, tipo, a primeira parte do verso, ou não será assim? Pronto. E... Depois, um gajo ganhou o Mbaldice e eu tenho, boé, a minha cena de... o meu sonho de ser o Rick Rubin. Já, já, já. De estar só em estúdio e é, tipo... Vamos ver o que é que eu vi agora por causa do Rick Rubin. Um vídeo... O gajo faz parte de músicas boé de icónicas que foi ele que ajudou a produzir. Porque, tipo, boé de artistas, contactam-me porque ele tem um... um sexto sentido, ou sétimo, ou o que for, de ouvir e, pá, as pessoas valorizam bem a opinião dele, dele sentir que é, tipo, aqui não é bem isto. Aqui porquê é que fazes isto? Já. O gajo é contratado, no fundo, por causa disso. E há um vídeo... Mete aí, mete aí, se calhar, no TikTok, Rick Rubin, Jay-Z, no 99 Problems. Sim. Aquela cena que é tipo... I got... Hit me! Bum! E depois é que entra. É do gajo. Só entrar ali. Estás a ver? Só entrar ali. E há mesmo esse vídeo do Rick Rubin... A ver se o gajo a sugerir isso. E se às vezes é a diferença, isso pode ser a diferença de um som que... É a segunda, é a segunda, acho que eu. Tipo, isto é do gajo. É que ele tanto está aqui, como está em cenas, tipo... Não sei, ele já trabalhou com um bode de pessoas. Pronto. E eu sempre, acaso, fiquei tipo... O quê? Cenas que ele já fez? Já, já, já. Tipo, cenas que ele já fez. Insém. É, é, é. Tu já leste o livro dele, ou não? Já. Já leste? Já. Todo não, mas já li. Já, já. Tipo, 60%. Estás a 60? Ok, ok. Pá, eu também estou a dizer, mas eu, por acaso, já não leio há algum tempo. Eu estou para aí 80. Já, já estou a acabar. Mas boa é da ficha, ou não? Muita ficha, pá. Quando deste-me a dica para ler o livro... Eu evangelizei um bocado. Até foi o Richie que primeiro me disse e depois ele estava a evangelizar e depois eu peguei no trabalho dele e evangelizei também. Pá, mas faz todo o sentido essa cena do livro dele e o creative act, tipo, a maneira diferente, tipo, da criatividade e essas cenas todas. Pá, e certas cenas pequeninas, até o trabalho dele, tipo, é tipo estar no estúdio, ouvir e, tipo, pá, e questionar as coisas, tá? Tipo, do género, pá, porquê que não fazes isto de outra maneira? Ou porquê que não tiras as dramas? Ou como tu disseste, estás a ver? Há tantas, tipo, não é por ele ter, tipo, a bagage toda que ele tem. Apá, mas ajuda um bocado. Claro que ajuda, obviamente, já. Eu, para mim, eu estou sempre, estamos ali como amigos e tu sabes que eu tenho uma vertente musical, mas no fundo eu sou humorista. Então, para mim, eu sei que estar a dar estas dicas eu não me sinto, tipo, ou seja, eu sei o que é que estou a sentir e confio bem no que eu estou a dizer e estou a imaginar aquilo como resultado final e, tipo, de facto sou a melhor, mas para fora estou, tipo, já, mas eu não sou daqui, mesmo. Tu sabes muito mais. Sim, pá, já, mas isso às vezes não quer dizer nada. Tu também, tipo, estás surrounded by music há imenso tempo. É verdade, já, já, já. Não sei, tu és aquele gajo, tipo, ou quando íamos lá as sons de estúdio, ou íamos dar uma volta de carro, íamos jantar e, tipo, pá, houve lá este som, houve lá esta cena, não sei o que, estás sempre também naquela, tipo, de... Tô, tô, e pá, e também ajuda a ter, tipo, mãe que era professora de música e eu também tive aulas, tipo, piano, bateria, não sei o que, ou seja, como tenho esse... Yeah, esse background. Mas também tenho um background. Não é só o recruitment, é o background. Yeah, claro que sim. Eu tive quatro anos de formação musical na orquestra musulitana, malta, chill. Chill, ah. Pronto, e depois, nessa primeira sessão, ou seja, começou por aí, mas depois houve várias merdas que, pá, um gajo ganha um embalo e, de repente, estávamos, tipo, e é que ia fazer isto? E depois tu tinhas esta ideia e é, tipo, iá, bora, depois eu tinha esta e se fizéssemos por aqui e bora me dar um moldia. E fechou-se ali, tipo, uma parte do som. Yeah. E depois, eu, por acaso, acho que nunca te contei isto, mas eu lembro-me, ou seja, fechou-se ali e ficou meio combinado bem. Depois, logo se vê. Yeah, logo se vê, sim. Pronto, fechámos aqui esta sessão, foi giro, deste dia aqui uns inputs, logo se vê. E depois, pá, e passado uma semana, tu mandaste-me o som como é que estava, a dizer, vê lá o que é que achas, ou uma cena assim, tipo, vê lá como é que está. E eu, quando recebi, fiquei, tipo, ou seja, foi real, porque eu saí de lá e disse, tipo, foda-se, foi bacana. Yeah, yeah, yeah. Mas já me aconteceu sessões dessas com outro pessoal e depois o som morre ali e nunca mais acontece. Yeah, yeah, yeah. Estás a ver? Isso é sad. Isso às vezes quando acontece é sad, também já tive umas dessas. Mas, pá. Que estás hyped e não sei o quê. E de repente, ele nunca mais disse nada, aquele som, pá, ficou ali, ou não houve o timing ou qualquer coisa, ou passou-se para outra e o som acabou. Não, é pá, porque eu acho que estávamos na mesma página em relação ao som também. Yeah. Acho que saímos da sessão do estúdio e foi, tipo, bem, já, isto está, isto está uma cena. Isto está uma cena. Isto está uma cena. E depois combinámos, acho eu, mais de duas vezes. Yeah. Mais duas vezes. Mais duas vezes. Mas tu ias adiantando coisinhas sozinhas e não sei o quê. E depois, pá, o que eu achei mais interessante neste processo de fazer uma música em conjunto é que começou com uma coisa um bocado básica de, e os dramas, em vez de entrarem aqui, e entrarem aqui, mas depois já estávamos mesmo em letra e até em delivery de merdas. Yeah, 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 pois foi. De como cantar certas partes. Sim, 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 pá, eu lembro-me tudo de dizeres isso, tipo, no primeiro verso, pá, tipo, terminar ali as palavras, tipo, a terminação das palavras, tipo, entrámos ali, tipo, fomos boé mosquinhos com essas coisas. E até houve coisas a fazer a letra que, pá, e depois isto aqui, estamos a falar de uma cena boé vaga, mas depois a ideia também era mostrar aqui. E já vamos mostrar. Que é, às vezes, um gajo, quando está a fazer a letra, não sai à primeira, mas não faz mal, estares, tipo, duas horas a bater crânio até arranjar, lembras-te, nós houve uma parte, tivemos, tipo, uma hora e tal para uma frase. Sim, sim, já. E há coisas que saem à primeira, mas não é, tipo, é na boa, quando não sai à primeira e estás mesmo a... A batalhar, já, já, é, é, mas é difícil, às vezes é difícil, às vezes apetece só, tipo, pá, tipo, descansa na beca e, tipo, pá, volta no dia a seguir e faz. Mas, às vezes, são essas as cenas que depois, tipo, não fazem os sons continuar, estás a ver? É esse desistir de... Eu acho que, às vezes, estás ali num struggle, tipo, de meter aquele verso, tipo, é melhor meteres lá qualquer coisa em vez de deixares aquilo em branco e, tipo, volta amanhã, porque amanhã, se calhar, não estás com a mesma energia. É isso. Amanhã, já. Deis-te forçar ali um bocado até te dar. Ah, é, é, completamente. E isto para dizer que, bem, nós estamos a gravar isto de quarta, mas basicamente este som que eu e Filipe fizemos juntos vai sair sexta-feira, ou seja, quando isto sair já saiu, som chamado uma casa, dois portões, uma casa, dois portões e o videoclipe vai sair, se não me engano, domingo. Exatamente. Quando este episódio sair, ou seja, neste momento o videoclipe já saiu. Ah, mas agora isto é difícil, porque nós temos aqui o videoclipe para análise, ou a música para ouvir, mas era fixe as pessoas também verem lá. Tipo, verem o videoclipe lá. Ou seja, a partir de agora, metam play no podcast em silêncio e vão para o outro e abram bem. Já, já, já. Não é? Mas, já, bora então ouvir aqui a música Uma Casa, Dois Portões by Filipe e um bocadinho de PTM também. Um bocadinho. E o videoclipe não participei, o videoclipe é teu. Já, clássico Carlson. E agora reparem como os drums só entram. Estão. Isto é claramente tudo. Eu acho que a partir daqui já é tudo nosso. Já, já, já. Tudo, não é? Já, já. Até. Eu até estava naquela do Uma Casa, Dois Portões, é. Pois, já, já já me escutei isso. Já, já me escutei. Vamos. Estes pequenos detalhes, mano. Sim, sim, sim. Só aquele. Foi esta que tivemos horas. E agora aquela segunda camada de backs lá atrás com gás também em Porto. O que eu quero é tempo de qualitar-te dois e bem longe dos tempos que me deram tratões. Vida sem complicações. Uma casa, dois portões. Isto, quem é que foi a cena de reduzir aqui para a metade? Tu estavas naquela, tu estavas naquela de, pá, vamos acabar isto assim? Tipo, vamos, e nós íamos acabar só no refrão, no oh, 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 oh. Já, e era preciso mais um. Era preciso mais alguma cena. Ah, calma, que agora temos aqui uma parte especial no fim do clipe. Pois é, pois é. Pá, isto foi, tipo, nós estávamos lá no estúdio e eu mandei vir comida. O marido se chegou lá e nós estávamos a fazer a música. E eu estava-lhe a mostrar, tipo, bro, puta-te sou ou não? Mas ele estava a curtir, pá. Ele estava, ele estava, ele até mandou assim um... Ora, ele. Ele estava à espera da tipo... E eu até falo com ele em português e depois o Pedro aí começa a falar inglês com ele. Tipo, bro, something's missing here, but it's gonna be a vibe. It's good, it's good. Porque aqui ainda está sem aquela parte do... Vica a saudar. E há, ainda não tem essa parte. Lindo. E há, isto foi uma coisa engraçada. Porque nós estávamos lá, estávamos neste momento e chegou o Michelau e ele é que por acaso teve aquela logo de... Já, de filmar, tipo, de filmar, já. Já, o que é que está a passar. Porque isto aqui até parece quase que está estático ali, que foi planeado. O Michel estava mesmo assim. Já. Está uma coisa segura, ou não? Super. Super seguro. Já, mas é giro porque a coisa de uma casa, dois portões... Já. Foi, tu já tinhas essa barra lá, onde eu cheguei, porque já faz parte do referão. Sim. Mas tu disse... Estavas um bocado... Pá, pelo menos é o que eu me lembro. Estavas um bocado defensivo disso, de... É pá, pronto, aqui ainda não sei bem o que é que vou meter. Pá, ficou uma casa, dois portões porque me saiu. Mas, tipo, não sei se é bem. E eu lembro-me de dizer... Sabes que boa vez acontece quando um gajo está... Bem, está só esta por agora temporariamente e depois eu aí descobri uma melhor. Nunca acontece. Nunca acontece. Esquece. Ficou aquela. E a certa altura nós começámos a curtir tanto a cena de uma casa, dois portões... E a fazer sentido foi tipo... Não, 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 bro, espera. Isto é o nome do som. Exato. Não, é tipo o lema da cena toda, uma casa, dois portões. Não só vai fazer parte da música, como é o nome do som. Já, completamente. E depois fez todo o sentido. Uma casa, dois portões, acho que é a cena mais forte do som. Pois é, pois é. É o que fica. E que dá asa a várias interpretações que as pessoas podem ter. Já, portanto, agora vou ter um pequeno objetivo meu, que era no Spotify, na música, somos aos show credits, que ninguém vai. Ninguém vai, já. Ninguém vai aos show credits. Já, já, já. Vamos estar lá os dois. Já, lindo. Vai estar... Vai ter de se criar uma página de... Para mim. Pois. Porque não vai estar tipo produced by Watchtm. Todas as pessoas. Já, já. Tenho de criar o meu... Tens de criar o teu... A tua... Não, a tua Spotify, não? E há a minha página de artista de Spotify. Ou então, não, porque aquilo nem tem link. Aquilo é só um nome. Pois não, às tantas estás lá tu só... Está só tipo PTM e é o que é. E quem sabe, sabe. E quem não sabe, não sabe. E é isso, pá. Este som vai sair agora. Já não lanças há algum tempo. Já. Já não lanço há algum tempo, já. Desde o início do verão. Não, início do verão, não. Tipo... Sou péssimo com estas datas, mas sério. Eu diria que é este aqui. Acho que é o horário. Já, já, já. 2023, exato. Já, junho. É isso, é isso. É isso. Início do verão. E o que é que tens agora na manga? Para seguir a isto. É para seguir a isto. Espera aí, só uma coisa. Já foi aquele... Quer dizer, claro que já foi a cuspida. Estamos em novembro. Aquele... Tu fizeste o Cool Jazz. Já. No dia do Lionel Richie. Já, fiz. Não foi? Já. E estiveste com o gajo ou não? Pá, não. Zero. Ele chegou tipo meia hora atrasado. Ivas ou meia hora antes ou não? É desses. Tipo, chegou, entrou no backstage, tipo, com as seguranças todas dele. Pá, foi para o palco logo, tipo, passado cinco minutos foi para o palco, subiu para o palco, tal, basou, tipo, deu o concerto, uma horinha, pau, basou. Entrou dentro da Mercedes, de Blackout, tal, foi-se embora, tchau. Pois pá, claro. Claro que ia ser isso. Eu já estava com essa cena, a malta que toca comigo estava tipo, Pai, putz, já, sei o que é da fixe, faz com o seu Lionel Richie e tal. Eram só os dois ou não? Já, eram só os dois. Só que, pá, claro. Pá, já, ele já não está com idade para essas merda. Já, exato. Ele já está... O gajo deve ter isso aos 70, ou não? 78. Ah, é? Já, 78, pá. Já, o gajo já existe há muito tempo. Já, é muito tempo. Lionel Richie Campbell, já. 74, vá. 74, pronto. Vá, não é assim. Mas deu um bom show? O que é que sentiste? Viste o show ou não? É pá, já, deu um bom show, claro. Toda a gente conhece o EDP também um festival, sei lá, para a malta mais... Sim, sim. Curto mais Lionel Richie, não é propriamente para a malta que é o meu público. Até foi uma cena interessante de se fazer. Para mim, tipo, para a minha expectativa, tipo, para a minha expectativa foi, tipo, completamente aquilo que eu estava à espera, tipo, o meu concerto, mas o concerto dele, pá, foi fixe, mas tive pena de não ser, tipo, estás a ver aquela banda, tipo, com 12 pessoas, estás a ver? Estava o quê? Tipo 5. 5 e ele, estás a ver? Mas ele estava a fazer o quê? Ele estava só a cantar. Só a cantar. E depois tocava um piano, tipo, às vezes ia... Easy like a Sunday morning. Pronto, tocava essas baladas de piano. Mas fiquei assim um bocado, tipo, pá. Mas qual é que era a banda? Era normal? Tipo, um baterista, um baixista e um teclas? Ah, tipo, era tipo uma cena assim, super simples, tipo 5. E depois tinhas um gajo que fazia, tipo, saxofones meio eletrónicos e meio... Estás a ver? Porque era fixe, não sei, eu penso também em Lionel Richie, de repente um gajo mesmo tipo de bongo, quase. Já. Não é? Já, já, já. Tipo balões e, tipo, estão mesmo... Sim, é pá, mas ainda mais... Back vocals. Já, não sei, mas ainda mais James Brown, não é? Tipo, com trompete e tudo mais. A tua banda era maior do que a dele ou não, quase? Pá, éramos igual. Era igual? Era igual, já. Completamente, era igual. Pá, tenho um concerto agora no Enstock, lá no Coliseu. Vai ser muito bacana, dia 24 de novembro. Ok. Ganda vibe. Pá, e para o ano vou lançar... Para o ano vou lançar... Vou lançar aí um EP no início do próximo ano. Mais um EP. Mais um EP. Viciado em EP. Viciado em EP. Mas não consigo, mas não consigo lançar algo. E este vai fazer parte ou não? Já, vai, claro. Este está lá. Já, tu já o viste dos outros sonhos? Pois já, pois já, já. Com quem que estás aí de estoque? Filipe Carlsen, Gilson. Capitão Fausto. Já. Will the Butler. Então este aqui, já vais cantar lá este ou não? Já, vou. Let's go. Já ensaiei por acaso no outro dia. 24 de novembro. Isso é que dia? Eu tenho espetáculo ou não? És capaz de ter. Tenho? Nice. Depois manda um vídeo. Já, já, manda-me vídeo. Onde é que eu estou 24? Fundão. Tiveste espetáculos este fim de semana? Não. Depois estive, estive... Já, o último fim de semana começou a tour, pá, em Guimarães. Como é que correu? Pá, correu bem. Tipo, é, já. Foi bom. Primeiras datas. Pá, primeiras datas de tour. Apesar deste ter sido o material que eu fiz mais vezes, foi a primeira vez que fiz tipo tudo junto. Estás a ver? E há coisas que eu fiz pela primeira vez no espetáculo. Mas pá, correu melhor do que eu esperava para primeiro. Portanto, estou... Tu também fazes tipo espetáculos de teste? Tipo, antes? Ah, tu és. Não, isso é a minha vida. Isso é a tua vida? O que eu fiz durante os últimos três anos foi o que andei a fazer. Foi espetáculos de teste. Lindo, pá. Tipo, a testar aí por... Então, mas estes foram os primeiros espetáculos em que fizeste a cena no mesmo tempo? Este é que é sério. Já com o meu público a pagar, com o cenário, agora é que está mesmo o... Tal. Lindo. O espetáculo. Mas curti, ué. E sabes, uma cena que eu tive a pensar. Ah, no outro dia estava em conversa com outros comediantes, que estavam naquela de... Vamos a falar da vida de estrada. Vais a ver que... Que é tipo, pá, eu nem quero fazer mais tours porque é ueda cansativo. Estavam eles a dizer. Vais a ver que tours é ueda cansativo. Mas o que eu estive a pensar é... Tours, o que é que inclui? Inclui o espetáculo, que tu já sabes o que é que é e curtes fazer porque é o que tu fazes. E as viagens, não é? Ou seja, se tu não estás a curtir a tour é porque não estás a curtir a viagem. Na essência é isso, já. E se calhar as datas não estão a correr assim tão bem, não é? É pá, eu acho que não é isso. Tipo, o caso de comediantes que eu estava a falar, tipo, aquele que corre bem e é jantar. É mesmo que corre bem, já, já. Ou seja, tem só a ver com a viagem. E é bem engraçado a importância que eu tenho uma equipa boa e fixe que eu escolhi. Então, imagina, eu este fim de semana vou ter Caldas da Rainha. É tipo, eu estou chitado para ir porque não só eu curto o espetáculo e fazer e não sei o quê, como o ir e voltar e o jantar é boa e fixe. Se tu tivesse uma boa time... Não é? É, 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 completamente. Pai, eu associo isso à mesma coisa que uma banda, na essência, não é? É, é. Pai, tu és, obviamente, tu és a pessoa que está ali, tipo, mas por trás daquilo tudo existe uma cena e é isso que tu estás a dizer? A viagem, o jantar, tipo, as pessoas que possivelmente poderás conhecer, não sei. Agora, eu penso que, de facto, se eu estivesse a ir para Guimarães na sexta-feira e voltar a domingo e tivesse só eu e um gajo que eu não me dava muito bem, tipo, um produtor que tinha sido contratado à toa e era só um driver e um produtor, um gajo genérico. Já. Se eu estivesse com isso, tipo, não me apetecia dar o show. Não, isso percebo-se, perfeitamente. Estás a ver? É, tipo, não... Nem o show, nem estás com vibe para o show. É a chamada vibe. Pois é, só a bota vibe. Precites de um vibe manager sempre, pá. E há um viber, não é? Um viber, há um vibe manager, está lá sempre, tipo... Para dar a vibe. Para dar a vibe. E estás assim, o beco, tipo, ei, há viagens, não sei o quê. E o gajo está, tipo... Olha, olha-me-se para o gajo. E ele está só... E eu, tipo, let's go. É, era isso que eu precisava. Mas eu, para mim, o preciso é que mesmo o road manager e essa malta sejam... Não sejam demasiado, tipo, malta, era para estarmos ao meio da e meia, só ao meio da e quarenta. Tipo, bro, chill. Agora só estar na boa e agora só chegar aqui e quando acontece um problema, não sei, tipo, estarmos... Já, porque isso às vezes mata um bocado e isso mata um bocado. É pá, em soundchecks e essas coisas também sinto bem isso. É, tipo, pá, basta teres o azar de alguma cena a acontecer ali que ficas, tipo, com aquela assim travada, tipo... Já me cortou, tipo, 15% de vibe, que já nem vou apanhar. Ah, já, tipo, e aconteceu-me há pouco tempo, tipo, viraram-se para mim, tipo, pá, pá, cinco minutos, tens que sair do palco e não sei o quê. E eu, tipo, olhar ali para a malta também, que estava a controlar a cena, chegaste, tipo, pá, não sei o quê, tipo, calma, blá, 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 cinco anos, tipo, vocês atrasaram-se, bué, fazer isto, não sei o quê. Portanto, a culpa não era nossa, estás a ver? Portanto, vou estar ali a dar um concerto e, tipo, cinco minutos tenho que estar aqui, tipo, não queres que eu faça som, é isso, estás a dizer? Então já saís dali, já estás uma beca, tipo, a vibe está um bocado morta. Já estás com uma tençãozinha. Já, mas já, tenho a sorte de ter ali bastantes vibes managers à minha volta, portanto. Tu és só vibes, pá. Tu tens, tipo, irmão como... Como teclados. Como teclados. Pois é que é, o Martim. O Martim agora toca guitarra, já, mas tocava bateria. E o Braga nas congas, já, tipo. É que é isso, também está só amigos a andar de um lado para o outro. Já, completamente, isso é a fun part, mas isso tu estás a falar, tipo, acho que é bom incluir essa parte, porque não há tantas, tipo, também é fun ir lá fazer o espetáculo, obviamente, mas tudo até, tudo até isso acontecer é o importante. Precisas, já. Pá, e aconteceu uma cena bem engraçada, eu até meti o vídeo ali no Insta do que aconteceu, que foi, um dos dias nós íamos dar-lhe uma volta por um spot em Guimarães, que é, chama-se Citanha de Briteiros, pá, que é uma aldeia, puta de nome ou não? Citanha de Briteiros. É, é uma aldeia ali ao lado, que é uma aldeia, mete aí imagens. Pá, foi uma dica do meu pai, vais a Guimarães, passa aí por Citanha de Briteiros. E eu, ganda nome, let's go, logo vejo o que é que é. E é tipo aldeia antiga, estás a ver? E tem, estás a ver, pá, tem um cenário. Louco? E queríamos ir lá. Então, arrancámos para lá, pois bem, estava uma grande chovada, chegámos lá, pá, foi muito engraçado, chegámos lá a Citanha de Briteiros, mas aquilo, eu pensei que era só uma aldeia, mas tens de pagar para entrar. É mesmo tipo, é um spot. Então chegamos lá, estava a chover, pagamos os bilhetes, está a chover e vazamos. Fomos lá pagar os bilhetes e vazamos, só. Porque estava a chover e não deu. Fomos lá pagar bilhetes, só. E ela tipo, olha, mas se quiser dar para o museu em Vizela, também. E eu, pá, está bem, mas não vamos ao... Vou ali em Vizela. Percebo, respeito o museu de Vizela, mas eu vou a bazar. Então, fomos, saímos do hotel de manhã, tipo, depois do primeiro show, no sábado, em direção à Citanha. Tiremos à Citanha, mas paramos antes numa pastelaria para tomar um pequeno almoço. E quando saímos, está o meu manager, que é o José, este senhor aqui, e está ele para guiar, estás a ver? E ele não é o condutor. Ok, já. Não é. Ele não é um condutor, muito menos o condutor. E mal eu chego, tipo, entro na carrinha para trás e digo, tipo, ui, não tens mãozinhas para isto, Zé? E ele fica sabendo que já guiei isto várias vezes e nunca aconteceu nada. E eu, está-se bem, estamos a ir para lá, e antes é, bora para lá na pastelaria, ok? Uma rotunda e bate logo com a jante num passeizinho, sabes, aquela, tipo assim, só danca. Estás a ver? Dá uma danca, nós logo, tipo, a rirmos e não sei o quê. E o Zé diz, pá, o pior é que se eu fizer merda, toda a gente se vai lembrar. Porque fazer merda numa carrinha destas, toda a gente se lembra. Não, esquece, estás ali, estás ali, estás, tipo, estás numa carrinha grande de nove pessoas, com merdas atrás, claro que vão lembrar. Decidimos, bem, bora parar aqui nesta pastelaria. E como o vídeo demonstra, tipo, a pastelaria é daqueles que tem um cubo assim alto a dizer pastelaria da mota, que era o mesmo nome, mas nós só vimos depois. Mas era a pastelaria da mota. Não, do mota, que estupidez. Pastelaria da mota. E nós parámos nisso e ele a dar a volta para entrar em terra à carrinha no cubo gigante. Estás a ver? E houve-se aquele barulho que é um pesadelo autêntico, não é? O barulho de bater num carro, não é? Aquele tipo, e nós, tipo, pá, é o ataque de choro logo, estás a ver, automático, pá, às 11 da manhã já a chorar com isso. Zé, em pânico, já com aquele tipo, foda-se, 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 real, que é hilariante, que é o foda-se de pânico, não é? Yeah, yeah. E depois, é muito engraçado, quando tu te espetas assim, estás encravado, que é tipo, para trás ou para a frente, estás fudido. Estás fudido, não, já não dá, tipo, já foi. Já enterraste, estás a ver? E ele está, vou para a frente ou para trás? Vai para trás, vai para trás, aquilo enterra mais, e depois saímos e vemos aquilo, que, estás a ver, está aqui, não é? Mete aí o som agora, porque ele agora é que vai andar para trás. Epá, eu estava tipo, a enxurro de tal, porque este barulho, plus o Zé em pânico, pá, são poucas merdas que me fazem rir mais do que isto, estás a ver? Zé, aqui já estou, tipo, de queixo no volante, bueda, concentrado, sabes? A tentar não fazer mais merda. E, a dizer, esta confeitaria foi uma bela ideia, pá. E depois eu aqui, estava tipo, bora ver aquilo e tentar não ter reação. Por isso é que a nossa cara está assim, é tipo, bora tentar não rir. E aqui foi tipo, pá, condolências a Zé pela merda que fizeste, que no fundo você era a pagar, já. Mas, estás a ver, pá, e o Zé disse uma cena bem engraçada, que foi, porquê que não é o cubo que é feito do material da carrinha, e a carrinha feita do material do cubo? O que faz boeda sentido, estás a ver? Porquê que é a carrinha que tem de se partir aqui? Bem, e depois entramos na pastelaria, e uma das miúdas que está lá, diz ao Crepã, que estava connosco, a dizer, olha, isto é a pastelaria do Mota, porque o meu pai chama-se Pedro Teixeira da Mota, e ele tipo, ah, 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 ok, riu-se e contou-me, estás a ver, e eu tipo, ah, ok, estamos a bazar, e ela vem a dizer, olha, podemos tirar uma frafia, pode tirar uma frafia com o meu pai, não sei o que, e eu, ah, claro, e ela, que o meu pai é o Pedro Teixeira da Mota, e eu, não, não, não pode ser. Ele mostra-me o cartão de cidadão. Pedro Teixeira da Mota. Já, que era tipo, filho da Fátima Teixeira e do Paulo da Mota, estás a ver? What are the odds? Já, e era a pastelaria do Pedro Teixeira da Mota que o Zé fodeu a carrinha lá. Então foi mesmo, tipo, pá, que estrelas alinhadas, não é? Não, alinhou completamente. Porque o Zé dizer aquilo que é, bem, se eu fizer merda, toda a gente se vai lembrar, ele faz, aonde? À porta da pastelaria do Pedro Teixeira da Mota. Isso é genial, meu. Já, 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 pá, que momento. Isso é genial, adorava isso acontecer-me também, entrar numa pastelaria, e o gajo do nada, Filipe Carlson. Não, é que eu sou o Filipe Carlson. Não, eu é que sou o Filipe Carlson. É que ainda por cima, pá, nunca me tinha acontecido, eu nunca tinha conhecido nenhum, sei, ser o meu tio, tipo, irmão do meu pai, que também se chama Pedro Teixeira da Mota. Nunca tinha visto, e eu quis mesmo, tipo, desculpe lá, eu acredito em si, como é óbvio, bem, o gajo tinha uma mão, eu não sei se está para perceber aqui, eu até tenho uma mão que não é pequena, puto, estás a ver a dimensão? Ai, é bom. Olha para aqueles dedos, tipo, cada dedo dele são dois meus, viste aqui. E o gajo, pá, cumprimentá-me várias vezes e em cada uma eu estava, tipo, a matar-te a mão. A ficar cada vez, tipo, com a mão assim mesmo. Pá, antes isto do que teres aquele tipo aperto de mão que é, tipo, pá, o rebolo. Puto, eu passo-me com o rebolo, mesmo. É uma coisa que me dá raiva. O rebolo é até bom. Não é? Já. Quando tu cumprimentas um gajo, como é que é? E vem assim. Mas é que a quantidade de malta que faz isso. Que faz este? Pá, eu não percebo. Ah, já. Porque eu também te digo, eu estou cada vez mais contra o... O toque-toque. Eu ando a curtir, tipo... Então, assim, um poço bem, não é? O bacalhau mesmo. Não, eu não faço bacalhau-bacalhau. Eu, para mim, é tipo isto. O que tens de fazer? Já, isso é bacana. Estás a ver? E se calhar vai ombro. Se houver uma afinidade, vai ombro. Sim, sim, é tipo, pá, não é que é? Estás bem? Agora, este aqui não tem paciência. Este aqui é o... Pá, muito ocasionalmente o abraço. Abraço direto ou cumprimento para depois o abraço? Não, cumprimento e depois aquele tipo... É pá, sim, mas esse é ocasional. Esse tem de ser um bocado... Esse é special. Esse é special, já. Esse é special, já. Esse tem de ser... Esse é bom. E depois, outra cena também, uma review de tours, que é uma coisa que eu já acho há algum tempo, mas agora ainda acho mais. De facto, imagina, nós acabamos o show e depois estamos lá no camarim e estamos tipo... A descomprimir, não é? Descomprimir, ouvir música, música com um gajo curto e não sei o quê. E estamos lá a rir-nos e não sei o quê. E depois, vais para um clube ou vais para um sítio onde não és que tu controlas a música. E está mesmo tudo mamado. Imagina, 90% da vibe é a música que está a dar. O que é que me tens de dizer sobre esta afirmação? O 100%. Em cenas de... Tipo, 100%. De estar e de música? 100%. Pá, imagina, eu não... Essa cena é mesmo complicada. Tipo, ou tu sabes o DJ que vai estar a tocar e curtes mesmo da cena dele e... Ou então, tipo, se fores tipo... Um genérico. Se fores assim, tipo um tiro no ar, tipo pá... Bora àquele clube. Bora àquele clube ali, já, bora. É pá. Tipo, 90% das vezes ficas tipo, pá... O som é tipo 2016 e já foi, estás a ver. Ou então, ao contrário, é tipo... Ou é tipo... Não, exatamente, exatamente. A cena é, pior é que nós estávamos no camarim, estava eu a escolher. Estava eu com as minhas playlists, eu com as minhas merdas, tipo... A escolher, tipo, agora estamos a ouvir isto, malta já ouviram isto. Mas tipo vibe, tipo, estavas mesmo ali na vibe. Já, estava a curtir e estávamos todos a curtir a ouvir, tipo, músicas e não sei o quê. E de repente, a única maneira de curtir-se foi, por exemplo, se estás com um grupo de amigos fora do país e já estão na vibe de, tipo, estamos a curtir e não sei o quê e vamos para um clube, não interessa estar a dar isto porque estamos nós aqui. E mesmo assim... E se calhar já precisas estar ali um bocado com os copos, não é? Não, precisas estar mal já. Precisas estar mal já, já. É mesmo, precisas estar mal. Já, completamente. Para curtir isso aí. Pai, mas eu sinto que nós, por acaso cá, não temos muita sorte com essa cena. Mas também somos um, pá, tipo de clubes que tenham... O que nós queremos. O que nós queremos, estás a ver? Mas também isso é um bocado de selfies, in a way. Os clubes tentam meter aquilo que a maior parte da malta gosta, não é? Sim, sim, sim. Não é aquilo que... Mas para ti, qual é que era o ideal? Por acaso, nós, se calhar, nem estamos no mesmo ideal. Não, nós não devemos estar no mesmo ideal, mas tipo, imagina, eu gosto... Eu gosto de tudo, tipo, eu não sou... Não, não gostas de tudo. Tipo, não é tudo, mas tipo, estás a ver quando as pessoas dizem que eu gosto de tudo. É tipo, imagina, tu mostras-me um som, tipo, seja hip-hop, seja... Rocks completas de Karaoke. Exatamente. Mas é mesmo isso. É tipo... É tipo, eu curto tudo nas coisas que eu gosto, obviamente. Não me divido por géneros, não. Eu sou, tipo, mais anos 80, eu sou mais anos 80... Tipo, claro, curto música dessa altura. Mas há géneros... E há géneros que eu não curto mesmo. Sim, sim. Tipo, eu fado e metal, não gosto. Sim, exato, já. Não tenho interesse. Eu já ouvi metal e tipo... Tiveste a tua fase de metal? Tive, já, tive, tive. Pá, metal, entre aspas, metálica. Pois. Que é o... É o metal soft. É, exato. Ou não? Pá, acho que sim, não sei. Eu, tipo, não... Não estou mesmo dentro do metal, portanto. Tu és mais um bom Dire Straits, ou não? Já, já, 100%. Um bom Dire Straits. É o que eu te associo. Sim, um bom 80s. Qual é que dirias, por acaso, que é assim a tua influência para... Tipo, maiores influências para o que estás a fazer hoje em dia? Para o que fazes, não é? O que eu estou a fazer hoje em dia? Pá, há uns tempos eu estava, boda, viciado em parcels, pá. Tipo, boda, sabes? Sei, sei, sei. Passem o nome. Não conheço mais do que o nome. Sim, sim, tipo, boda viciada em parcels. Pá, a Imperatriz também é grande banda. Também, pá, um gajo francês, que é o De Bull, que muita gente não conhece, mas assim, faz umas cenas assim, anos 80, mas misturado com pop de hoje em dia. Quem mais? Pá, Curto B é do Bruno Mars, meu. É? Já, Curto B. Boa, boa. Tipo, acho que ele, tipo, tem... Ele tem bangers, tipo, impressionantes. Esquece aquele álbum que é o 24 Carat. Tipo, esse álbum é tipo... Mete lá só no Spotify o som pelo namorado da tracklist. Porque o gajo entrou com aqueles, tipo, com o... The day I don't feel like... Tipo, e do nada... Já, é que ele entrou assim e de repente lançou este álbum. Já, já. Já, pois foi, eu também senti isso. Porque mesmo aquele, tipo... I will catch a... Já, tipo, não, esquece. Tipo, não gosto dessa fase dele, mas, tipo, desta... Já, aquele Chunky, não é? O Chunky também é um grande som. Já, Chunky, grande som. Versace on the floor também acho que é um som. Pois é, pois é, já. Finesse também é um grande som. O Finesse, já, que depois tem o remix com a Cardi B. Pois é, pois é. Tá, 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 tá. Já, cortou é disto. Mas é verdade, o Bruno Mars é pouco falado, dentro de ser um artista gigante, obviamente. Já, já, já. É pouco falado, mas de facto o gajo... O gajo é bom, pá. O gajo é muito bom. Não, o gajo é muito bom. Não, acho que isso aí não é... A certa altura era meio tipo o Michael Jackson. Então, completamente... Pá, esta cena dos Silksonic que ele lançou, tipo, estás em cima, mano. Tô, tô, tô. Mas tem, tipo... Pá, também é outro álbum que eu fiquei tipo... Lindo. Não achas que Silksonic, pronto, que é este joint venture entre o Anderson Pack e o Bruno Mars, que é o nome boé certo? Silksonic. Para eles? Sim. Tipo, Silks? Yeah. Do Bruno Mars, acho eu. Sim, 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 sim. E Sonic do Anderson... Pá, ou dos dois, não sei. Para mim faz sentido, tipo, Silksonic, a cena de é rápido, é louco, e Silks porque é veludo e suave e bom. Completamente, tipo. Combina, boda bem... O nome deles. E este disco aqui, tipo, parece que foi... Parece que eles fizeram o que eles não conseguiam fazer nos anos 70, tipo, no final dos anos 70 ou nos anos 80, tipo, com um som, tipo, de hoje em dia, tipo, com, tipo, uma produção pop. Estás a ver? É verdade. Estás a ver? Tipo, foi uma mistura muita crazy, mas, tipo, pá. Rebentaram com tudo. Sim, ainda teve aqui uns hits, tipo, o Leave the Door Open e o... O Skate, não é? E acho que foi o Leave the Door Open, foi o... Foi o... O Main, e deixa lá ver ali as visualizações. Já, e foi o Smoking Out the Window, acho eu, depois. Smoking Out the Window... Por acaso, para escolher nomes, não tiveste problema nenhum, não é? Tu já vens com um bom nome de nascença. Já. Foi tipo... Imagina, eu sou o Filipe Alexander Carlson Fernandes. O quê? Não ficaste o Filipe Fernandes? Era o muito mais fixe. FF? E o verdadeiro FF? O verdadeiro FF sou eu. Por acaso, olha, tive... Fui ver o espetáculo do Salvador, ali ao Coliseu, e na minha noite foi o Filipe Fernandes, atuado. Foi o FF, já, sei que é Fernando. Pá, o gajo é mesmo o homem da voz, pá. Irreconheci-vo-o ao longe. Pá, eu também estava num camarote e não vejo bem, já. E ele está com cabelos e vestes. Estás a ver, o gajo é um gajo de cabelos e vestes hoje em dia. Mas, bela voz. Mas, já, Filipe Alexander... Já, já, já. Mesmo Alexander também era uma vibe. Já, eu pensei, eu pensei, mas fiquei tipo... Alexander com X ou Z? Alexander com X. Ok, ok. Fale-se, tens boeda letras raras no teu nome. Já. Tens tipo K e X. Já. São das... Eu era para ser Alexander, já. Os meus pais tiveram ali um straggle para mudar um... E o teu nome é o quê? É Carl... Carl André. Ah, ganhaste. Já. O Carl André parece a gozar até. O Carl André Carlson Fernandes. Já, o teu nome é o Carl Carlson. Já. Claro que os teus pais iam fazer isso. Não é? Tipo, bem, temos Carlson como apelido. Tipo, um deles vai ter de ser tipo filho de Carl, que é o Carl. Carlson, Carl. Exato. Carl Carlson. This is Carlson's Carlson. Carlson. Muito... Já, mas Carlson é o quê? Sueco? Carlson é sueco, já. Mas tu tens quilos de sueco ou é só o nome? Já, tenho. Tens? Já. O que é que tens aí? Tipo, de skills de sueco? Já. Tipo, falo sueco? Sim, sim, é esse o único skill de sueco. Já, exato. Tipo, não podias saber fazer... Não, pá, olha, sei sobreviver na neve. Já. E sou loiro. Já, tenho essas skills de sueco. Já. Mas não consegues manter um diálogo em sueco? Consigo. Consegues? Claro. Ah, é? Já. Tipo, a minha mãe fez questão que eu... Tivesse que ir à aula de sueco? Já, já. Tipo, durante sete ou oito anos. Mas já foste lá? Já. Ah, já não vou lá, tipo, há oito anos ou assim, mas ia lá todos os anos. Tipo, visitar a minha avó, mas depois, entretanto, a minha avó faleceu e... Já, 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 e perdeu a coisa. Mas era mesmo tipo, uma avó sueca, zero português, tipo, da Suécia. Sim, completamente, já. Uma avó da Suécia. Já, já, tenho a parte da família lá e tudo, tipo, tenho... Tens primos suecos. Tens suecos que andam aí a fazer as atividades suecas. Exato, exato, já. E eles sabem que existe a sueca, cá ou não? O jogo. Isso era tão clássico... Os garros estão a par ou não? Pai, isso era tão clássico quando era puto... É, claro que estão. Porquê? Podiam não estar. Por causa de mim, então. Ah, por causa de ti, mas os suecos no geral não estão. Não, achas? Sueca. Nunca ouviram falar na sueca. Mas eu gostaria de saber se existe aí no Camboja, tem uma cena qualquer que é tipo o português e que é uma atividade qualquer que eu gostaria de saber. Já, realmente, como é que se chama sueca? Isto é trabalho para Townie. Origens de sueca. Eu nem sei o que é cartas, nem sei o que é que é. Pai, eu sou zero gasto de cartas, nunca soube jogar cartas. Pá, comigo em puto era tipo... És sueca e não sabes jogar à sueca. Bem, quase que fiz esse humor, desculpa. Quase que te levei para isso. Depois tu sempre ficaste tipo... Foda-se. Não, não. Não me faças isso aqui. Vê lá aí a origem do nome. E continuas sem saber, não é? Angoleca. Fizeste questão. Angoleca? Não, o local de origem é Angola. Que eu também chego. Onde é que estás a ver Angoleca? Ah, não, está ali Angoleca, está. Ah, é outro nome. Já. Já, acho que há coisas que nunca vão... Sim, que o gajo não vai saber, não é? É sueca e é sueca. Mas... Então tens um... E o que é? Tinhas aulas de sueca cá como? Numa loja? Numa loja? Numa escola sueca? Numa escola sueca ali em Carcavelos, tipo... Há uma escola sueca lá, creio eu, que ainda há. E eu depois de... Bem, mas quantos alunos? Um. Pá, não sei... Eu andava tipo no... Eu andava no... Andava na escola portuguesa e ia seguir, tipo, duas ou três vezes por semana. Ias lá? Ia lá, tipo, três horas e tinha aulas de sueco. Ia, cheguei a tirar, tipo, o oitavo ano em sueco ou uma cena assim. É sério? Ia. Ou seja, geografia, matemática em sueco. Sim, sim, exato, ia. Que até é o melhor, porque os números são os mesmos mal sabedores. Ia, não. Português e no sueco, ia. Não, cheguei a fazer isso, mas depois, tipo, cheguei a um ponto em que disse-me à minha mãe, tipo, pá. Mãe, não é mesmo útil. Agora, a sério, eu percebo as origens. Tipo, comecei a falar, estou completamente domino, escrevo, tipo, respeito, mas, pá. Não me obrigues a manter isso. Ia, não vou estar com este horário crazy, tipo. É que vais mesmo usar o sueco. Já precisaste usar? Epá, sei lá. Noutra ocasião que não vá falar com um primo. De vez em quando tenho amigos portugueses que, olha, ou vem um sueco de Erasmo estudar ou algo do género e pronto, e troca ali umas palavritas em sueco. Aconteceu uma vez. Mas mesmo assim, tipo, se tivesse aqui um sueco, eu não ia estar a falar sueco não, não é? Tipo, tu não percebes. Ah, está bem, mas se eu fosse sueco, estavas a falar sueco, não está a falar inglês? Sim, claro. Então, mas bora aí, deixa ver aqui uma frasezinha qualquer, pá. Para dizeres. Tu consegues dizer qualquer coisa? Consigo. Tipo, é um prazer estar neste podcast. Que puta de ambiente. Que puta de vibe, aliás. Já. Não, 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 mas sem soluções. Sem, sem. Ah, é para nós verificarmos. Não, pá, posso dizer que dei sobre o avó a rar, me Pedro, somente também o Joran em Música. Ok, já. Já. Só há o quê, só é que nem percebo. Não é, diz lá mais umas coisas, desculpa lá, para que tu só estás a falar. Só para eu ver, tipo... Tipo, já, eu moro. Diz. Moro, bro. Já, tenho dado. Já, ok. Tenho dado. Já, o de Rang, Naridog. Que eu ia dizer que gostaste de ver. Ok, ok. Pá. Já, tenta dizer uma para eu ver se descubro pelo... Pode ir para qualquer coisa. Vou pensar alguma cena que tu possas, tipo... Que tenha lá meio uma pista, não é? É lá dentro. Já, tenho lá uma pista. Tipo, a construção frásica do sueco é parecida com a do inglês. Tipo... Imagina, nós... Tipo, os suecos adjetivam tudo antes, estás a ver? Ah, antes, já. It's a beautiful morning. Tipo... Já, tipo... Grand... Tipo, Grand Bill. É tipo... Carro verde, estás a ver? Tipo, só que é verde carro. Pois, já, já, já. É o contrário, estás a ver? Sim, mas só tem isso parecido. Porque tipo, Grand Bill não é nada. Já, Grand, já. Grand Bill. Grand, Green. Grand. Green. Bill. Agora faz lá Bill para carro, assim. Bill. Carro. Bill. Bill carro. Completamente. Bill car. Bill car. Já. Não, mas é pá. Estava aqui a pensar numa cena que podia dizer para tu perceber. Mas está, eu acho que não vais perceber nada. Mas o que eles dizem que os suecos são bué é tipo... Ah, é essa música... É uma musiquinha, estás a ver? Eles dizem que os suecos falam. Tipo, eu não tenho um accent sueco... Eu não tenho um accent sueco perfeito, estás a ver? Tipo... Pois, já perdeste... Não perdi completamente e não... E não... E não pá, com quem falo sueco, tipo... E... Com quem falo sueco, nem com o meu irmão falo sueco. Falo português com o meu irmão. Sim, claro, sim. Tipo, falo sueco com a minha mãe e aí com a minha mãe só. Mas o teu homem fala português ou não? Fala, mas... Fala, mas... Tipo, fala português, já, mas... Mas não é... Mas prefere estar a falar sueco. Sim, prefere estar a falar sueco, já. Quando te corta o cabelo, por exemplo. Já, por exemplo. Fala sueco ou não. Estavas a filmar nessa altura? Não, não estavas. Pá, aqui isso é uma... Eu acho que é uma cena boa e interessante. O quê? Pá, o teu cabelo ser home-made. Já. O teu cabelo ser home-made. Já, tipo, estávamos a falar disso. Eu nunca tive uma experiência de ir ao barbeiro, pá. Mas mostraste alguma imagem de alguém ou não? Tipo, é este o género que quero? Ou a tua mãe... Pá, não. Eu sempre, eu sempre, desde puto, foi tipo... Pá, a minha mãe cortava o meu cabelo quando era. Tipo, olha, vamos cortar o cabelo hoje. Tipo, tal. Sentava-me, metia aquela cena à volta lá com as tesouras dela. Tipo... Aquela cena. O quê? A chela? Não, não. Tipo, não. Tipo... Não, eu sou cool. Estás vindo a ir ao cabeleireiro. Estás vindo a ir ao cabeleireiro. Ah, é? Já, tipo, a minha mãe teve tipo um... Teve tipo dois salones na Suécia, acho eu, tipo... Antes de conhecer o meu pai e viver para cá. Não sei bem. Tipo, ela estava mesmo... Pois, lá em casa ainda tinha mesmo material e... Tem, tem. Tipo, é, tipo, e as tesouras japonesas e aquilo. Ah, tem mesmo esse kilo. Tipo, tem mesmo esse kilo, já. Tem mesmo... Já. O que é engraçado é estas cenas, tipo... Pá, imagina. Pronto, nós damos e fazemos músicas em conjunto até e estamos aqui. E somos amigos, mas depois é tipo... Ah, tua mãe é uma cabeleireira na Suécia. Era. De boa é diferente. Sim, 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 mas de... Pá, é na altura mais crazy, nos anos 80. Imagina. Pois é. Não, aí era fudido ser cabeleireiro na Suécia. Bem, bem sei como era... Como era complicado. Não, imagina o pessoal todo das tensões e não sei o quê. Ah, é da crazy. E quando foste lá nunca visitaste um desses salones? Da minha mãe, não. Sim. Depois a minha mãe... Tipo, depois a minha mãe... Depois a minha mãe fechou isso tudo, tipo... E veio viver para... Já, veio viver para Portugal, já. Sim, mas podias, tipo... Quando foste lá... Ter visto? Não. A minha mãe mostrou-me os sítios onde ela trabalhou, mas quando ela é mais nova. E esses spots, por acaso, não usitei. Já, por acaso, a Suécia não é um país que eu tenha... Tu recomendas ir à Suécia? Já, a Estocolmo, é bem bonito. Pá, eu tenho Burgo também. A Suécia é um país muito bonito. Pá, tens muita... Tens muita natureza. As cidades são... São fixas, são para a frente ex, tipo... É bacana. Tipo, o Estocolmo é, tipo, basicamente são mini-ilhas, tipo... Pá. É ilhas? Já, é tipo ilhas. É tipo montes de ilhas. Se meteres aí no... Queres por acaso aqui uma pergunta de trivia que te vou fazer? Bora. Sobre ilhas. Quantas ilhas é que achas que tem a Indonésia? Ai, a Indonésia. Ah, estou a perceber. Estás a perceber? Já, já, já. Não tinha ideia que era... E se puxares ainda mais para trás, consegues ver que, tipo, só continua. Estás a ver? Tipo... Este mapa é para agora, não é bem melhor. Estás a ver, escuro e azul. Já, já, já. Estás a ver? Pessoal continua. Já, é da crazy. Então é tipo... Ah, então deve ser lindo, já. É lindo. Já, o pessoal anda de barco para todo lado. Nisto no verão é grande paraíso. Tipo... E o verão lá é igual ou não? É daqueles que é em março? Não, o verão lá é a mesma altura aqui. É a mesma altura ou não? Estavas a dizer Indonésia, sei lá, pá, Indonésia, mil? Mil? Puxa a resposta, Tauni. How many islands in Indonesia? Eu nem vou dizer porque, tipo, só para ter um impacto maior do número certo. Tipo, agora são tipo três. Sim, sim, é perto de três. Dezessete mil. Não, não, não. Dezessete mil. Ah, ok. Juro que pensei que era mais. Seis 17,000 islands. Eu disse mil. Já, disse mil ou três. Estava completamente fora, então. Dezessete mil. Mas eu acho que é mais, juro. Não sei porquê, sinto que é mais do que isso. Eu não sei se cheguei a ver. Mas sim, dezessete mil já é boi, de facto. Dezessete mil ilhas já é chocante, está mesmo. Mas não sei porquê. Agora. Dezessete mil? Já. Pois, olha lá, tipo, fazes um minho. Leal, já vês aqui. Já, já, dá para perceber. Já, 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 dá para perceber. Agora, dezessete mil, eu diria, pá, aí, tipo, dezessete mil não são habitadas. Não faço ideia, mas estou a dizer de, devem ser mesmo blocos de terra, tipo, restos de terramotos. Vê lá quantas ilhas é que tem a Suécia, então. Fazeste a competição. Epá, eu diria, deve ter 600. Ah, impossível. Duzentas e sessenta e sete mil. Isto é bug. Não. Inabitadas. Inabitadas, já. Mas só tem 984 inabitadas e tem o resto habitadas. Isto está bug. Não, pá. Está bug neto ou não? Está bug neto ou não? Não, 900 mil que não estão habitadas, já. Supostamente o resto está habitado. É pá, porque, sabe, pelo menos em Estocolmo, eles têm muito essa... É isso, é isso. Vai lá para esse artigo. Tipo, os países com mais... Com mais islands. Suécia. Ah, a Suécia está em primeiro. E eu queria chocar-te com a Indonésia. Onde é que está a Indonésia? Está péssima, está a boda mal colocada, afinal. Está aqui. Pois, pois, está a sete mil. Está tipo em sétimo ou assim. Seis mil são não habidadas, já. Ah, pois, bem. Mas é mesmo a Suída, a Norway e a Finlândia que estão ali. Mas como é que é possível ter 260 mil ilhas? Pá, aquilo é um escândalo mesmo. Tipo... Mas o que é que isso quer dizer? Estás a perceber? Tipo, 260 mil ilhas. É que até uma... Imagina, até um pedaço. Até uma ilha deste... Até uma cena assim é considerada uma ilha. Pois, tem de haver ilhas do tamanho deste estúdio. Exatamente, já. Existem. Com certeza. Não, mas o mais escândalo é que só 984 é que são inabitadas. Não, é porque eles têm... Pelo menos em Estocolmo, tu tens... Tipo, a maior parte das ilhas deve vir de Estocolmo, diria eu, não é? Mas eles têm a cena que no inverno, pronto, tiram os barcos e os barcos ficam lá fora d'água, no centro da cidade. Sim. Mas depois metem os barcos lá para dentro e no verão, tipo pá, toda a gente tem tipo... Imagina, como tu tens uma casa, estávamos a falar há bocado, tens uma casa em Trás-os-Montes. Sim, sim, sim. Tipo, como tu tens uma casa em Trás-os-Montes, eles têm uma casa nas ilhas também. E às vezes as ilhas só têm duas ou três casas. Estás a ver? São ilhas mesmo pequeninas e toda a gente anda de barco de um lado para o outro. Mas olha lá, é mesmo crazy, é um país tipo pá. Bem, deve ser por acaso... Olha, mora até... Olha. Your vibes. Imagina. Olha lá, isto é uma ilha também. Exato, exato. Olha ali outra pequenina. Já, isto é uma ilha, já. Aí é bem, depois de fazeres uma aparece outra. Mas mete lá os binóculos aí dentro. Vê lá se dá. Nalguma dessas ilhas, calhar essa maior. Mas... Não dá, não é? O gajo nem cai. Pois. Vê lá se consegues que o gajo... Ai, é bem, que... Isto é quantidade de ilha ou não? Que loucura. Estão-te a ver já? Estão-te a responder? Isto está lá. Mas já, tu vais aqui a qualquer sitiozinho, tipo... Pois pá, é só fendas aqui no meio, não é? Do território. Olha aqui. Não, assim, os 267 mil já estão a chocar menos. Tipo. Isto é estranho esta aqui, pois. Isto é só foto, é uma foto só. Pois já, sim. Nem há bem Google... Já, já, já. Google Earth nestes fotos. Mas já, por acaso agora fica um bocado com vontade de... De ir lá ver umas ilhas? Já, de visitar uma, de conquistar uma ilha ou outra. Já. Pá, certamente devem haver ilhas à venda. Se fazem isso lá, compram muitas ilhas e tal. É uma cena. Pô, sabes qual é que é o melhor site? Sabes aquele site que é o Temo, não é? Aquele dos produtos bizarros. Sabes qual é que é o inverso do Temo? Agora lembrei-me porque estavas a falar de comprar ilhas. Um site que é o HushHush. Já ouviste falar? Não, não, não. Puta, isto é o site mais fascinante para brincar, pá. É esse? HushHush.com. Puta, isto aqui é um site que é tipo eBay, só que dá para comprar ilhas, aviões. Estás a ver? E é à mesma. Tu andas por ali e dá para fazer este tipo add to cart à mesma. Ou seja, tu metes uma ilha, vai lá tipo, aqui está em cenas normais, está em roupas e não sei o quê, mas em categorias. Espera aí, desculpa. Vai lá tipo aí a... Que nem tem, bem. Ah, já não tem. Só tipo roupazinho. É pá, então me daram isto, pá. Se calhar não é isto, pá. Não, mas era HushHush, acho que eu tenho a certeza. Ah, ia tirar... Puta, eu adorava esse site. Mas pronto, era um site... Tiraram as ilhas. Já, tiraram as ilhas. Não, mas isso é crazy. Tipo, podes comprar ilhas, podes comprar tipo tudo. Ilhas, tipo jatos... Ah, mas está aqui, já. Tipo Amazon for Billionaires, estás a ver? Já, já, já. É isso. É ultra rich brits. E depois era tipo yatos, é isso. Private Island. E até coisas de... Imagina, Picassos. Estás a ver? Tipo... Tipo CNNs. Aliás, tanto que ali, nem é este, achaste porque nem tinha roupa. Quando eu ia a este site. Era mesmo só tipo... Mas é, carrega lá nesse link agora. Não, vai para aquilo. Ah, vai para aquilo. Ah, pode ter mudado, já. É, mudaram tipo o conceito dos gajos. Se calhar não estava a render. Não, isso era lindo, pá. Mas era hilariante, era a cena de tipo, bem, esta... Uma mansão aqui, tipo uma vila em França, em Saint-Tropez, não sei o quê. Tipo de 34 milhões, ok, add to cart. Depois ia estar aqui, 8 milhões, não sei o quê. Pai, o meu carro está em tipo 245 milhões, está com esta cena. E já, meteu o cartão e comprado. Ficaste com aquilo. Não percebo como é que se faz. Como é que tu podes fazer compras dessas? Tipo, dessa quantidade com um cartão? Tipo, com... Não, imagina. Com um cartão tipo online. Estás a ver, tipo... Já tens de ir para um sítio qualquer a comprar isso? Não, já. Não ligam-te logo no banco, tipo, estou. Já, já. Está-se a passar. Estou, está-se a passar, ou não? 205 milhões? Sim, isto não dá para... Não dá para ser assim, tipo... Mas eu sempre achei boa da engraçada cena de tipo, add to cart, uma ilha. Já. Estás a ver? Comprar uma ilha. É pá, não, isso é surreal. E meter-se de cart. Está-se bem. Então o que é que vais estar a fazer aqui de próximos tempos? Próximos tempos? Vou estar muito no estúdio. A finalizar aqui o meu próximo epizito. Ainda estás a andar de skate ou não? Estou, pá. Ainda andas de skate? Ando, 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 ando. Tu já andaste três da semana? Andei, andei ontem. Yeah, ando de skate, gosto muito. PDG? Yeah, PDG. Parque das gerações. Hã? Pata de ganso. Pata de ganso, yeah. Quem sabe sabe, pá. Pata de ganso. Porque anda para o Pata de ganso. Também surf, pá. Tinha andado a surfar bastante também. Mas, yeah. Descontração. Aí da... Mas, é bom, é bom, mano. Não sei, tipo, tu fazes alguma cena? Epá, tenho... Pato box. Fisioterapia, já. Fisio box. Não, olha, ontem fui jogar futebol, por acaso. Agora temos jogado futebol uma vez por semana. Mas não te sabe bem, tipo, imagino. Não te sabe bada bem, tipo... Curti a boi, curti a surf. Yeah. Pá, se quiseres, um dia. Acho que já não. Acho que já não dá, né? Não. Acho que, pá, curto a ideia de ter curtido antes, não é agora. Tipo, não apetece assim tanto fazer na verdade. Pá, imagina, no verão, não precisas de festifar. Tipo, vais lá com uma prancha, tipo, só na brincadeira. Exatamente. Não, isso aí está na boa. Yeah, exato. Agora, agora estar, tipo, imagina, com o frio e de manhã, meter o... É, pá, não, não. Coito, meter, frustração, rebentação. Yeah, yeah, yeah. Depois vais surfar, não apanhas nada, depois é aquela frustração. Também pode ser boé frustrante. Não, pode ser boé frustrante. O surf tem esses dois. Agora, dia de surf, dia de sol, e vais e curtes e apanhas uma ou outra. Tá boé da bom tempo, sais, sabe-te bem. Pá. Isso é diferente, já. Eu seria mais deste. Não, completamente. Porque tu vais à chuva, se for preciso. Yeah. Vou... Pá, dependendo de como é que está o mar, não é? É daquelas coisas. Mas sabe bem, mas não sei. Fazer um exercício, pá, de uma forma onde te divertes, acho eu. Isso me é importante, para mim também, também, curto boé de andar de bicicleta. Yeah, tu és destes, pá. Yeah. Tu és destes esportes, não é? Surf, skate e bike são um bocado... Yeah, tipo, às tantas é... Às tantas é, pá, adoro, tipo, antes de ir para o estúdio ou de manhã, ou até ao final da tarde. Sim, fazer aquela ridezinha. Tipo, fazer aquela cena e, tipo, chegar a casa, tipo, pá, ok. Estou... Nem que seja algum tipo de esporte onde, tipo, me divirto de alguma forma. Sim, mas eu não te consigo imaginar num ginásio. Não, esquece. Não é? Yeah, yeah, yeah. Já, tipo, sei lá, 16 ou assim. Sim, sim. Tipo, naquela fase... Tipo, pô, gym. E, tipo, pô, gym, pá, estou aqui com os braços todos. Yeah, yeah, yeah. Pá, aí desisti. Sim. Porque o Braga, tipo, pá, esquece aquilo. Tu és zero gajo de ginásio. Desisti, tipo, completamente. Ginásio. Mas tu és gajo de ginásio ou não? Sim. Nota-se, pá. Não estou a perceber a pergunta. Não, eu tenho bué de atividades diferentes, tipo, de... Pá, tenho ginásio. Ah, mas também tenho físio, tenho boxeo. Tenho todos uma vez por semana. Estás a perceber? Yeah. Não vou, tipo, pá, não consegui três vezes ao ginásio. Estou, tipo, todos têm que ter meio um estímulo diferente para eu... Yeah. Para eu curtir isso. Yeah. Estás a ver? Curtes ter uma agenda, tipo, preenchida ou não? Curtes disso? Pá, curto bué. Curto bué, mas eu acho que o nosso preenchido, enquanto... Sim, não é? Pessoas livres de não ter horário, não é? Livres de não ter um horário é sempre... Eu às vezes digo para certas pessoas o que é que foi o meu dia cheio e as pessoas, tipo, gozam. Yeah. Percebo. Estás a ver? Yeah, como eu também. Porque é, tipo, imagina, se eu fui à fisio de manhã, fui almoçar com a minha avó, gravei o podcast e fui à contabilista a seguir, tipo, este dia é de loucos. Está a ver? Porque são quatro atividades diferentes. É, tipo, fui de esporte, tive coisa, trabalhei, gravei isto e para as pessoas é, tipo, não, bro, gravaste o podcast e, tipo, foste correr de manhã, tipo, chill. Não, 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 não. Não, calma, eu tive cinco bloquinhos, cinco bullets para fazer. Yeah. Portanto, curto. Mas agora, como, pá, imagina, como com o podcast e o espectáculo não sei, tenho tido mais coisas, agora também me sabe bem dias que só tenho duas coisas. Yeah. De obrigação, depois vou fazendo mais ou menos. Não, yeah, ter, 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 ter esta cena de, tipo, seres livre, entre aspas, não estares, tipo, num 9 to 5 ou, tipo, não tens que, não tens grandes, yeah, yeah, yeah. Há tantas vezes as tuas responsabilidades, mas, tipo, mas está bem, é isso. Também, estava a falar por causa disso, por causa da cena do desporto também, acho que é uma cena, tipo, complementa a isso e, tipo, sentes que no final do dia, tipo, yeah. É isso, mas eu acho, é que para pessoas que têm horários alargados, é uma vergonha não a fazer nem exercício. Yeah, yeah, yeah. Tens a fazer, pá, se estão com o tempo, tens a fazer isto, que eu percebo, boeda, bem, pessoas que têm de acordar, tipo, imagina, que têm o trabalho das 9 às 6 e para estar no trabalho às 9 já têm de acordar, tipo, às 7 e meia e depois ou têm puto-se ou qualquer merda. Não, isso é. E o quê? Vou a ginásio às 6 da manhã ou às 8, depois a voltar de trânsito já nem te apetece e quer chegar a casa. É que nesses casos não dá. Não dá mesmo. E depois tu precisas ir às compras e depois o jantar e depois, pá, esquece. Se a malta, tipo, tem a mesma vida. E tu, tu tens, tipo, imagina, hoje vou mesmo, vou para o estúdio e vou me marrar e vou ficar lá, tipo, 8 horas e não me interessa, tipo, obrigar-te a ter horários. Yeah, yeah, já fiz muito isso, já fiz muito isso. Eu acredito que a inspiração há-te encontrar a trabalhar, de certa forma. É, sim, sim, sim. Há essa, o Rick Rubin deve ter essa barra lá ao Luz para o Loi, não é? Yeah, yeah, completamente. Se tu não, tipo, pá, se tu não fizeres por in the work as coisas não aparecem, então, tipo, as músicas não vão aparecer, claro que podes estar, tipo... Podes ter rasgos e gravar ali no dictaphone, qualquer coisa. Ah, yeah, gravas um dictaphone no dia seguinte, já tive, tipo, 3 ou 4 músicas por acaso, tipo, a confusão foi assim, foi, tipo, já não me lembro, estava no shopping, fui comprar uma prenda de Natal para alguém, tipo, ouvi um som e fiquei, tipo, ei, pá, boda louco, nem pensei nisso. Tipo, estava a voltar para casa no carro e estava, tipo, pá, aquilo deu-me ali uma inspiração e fiquei, tipo, já... Ah, isto era louco, gravei o dictaphone, voice, tipo, fui para o estúdio, tal. Concretizar, tá, e está feito. Não tens aí, por acaso? Não, por acaso não tenho, era no telefone, pá. Ah, não tens aí nenhum dictaphonezinho? Tenho, pá. E deste aqui, de uma casa, dois portões, ou foi totalmente de estúdio? Não, portanto, temos aqui os dictaphone, pá. Ah, temos? De uma casa, dois portões? Então, de vozes e de cenas que estávamos a gravar na altura. Ah, estávamos a tentar... A vibe-ar na altura, já. Deixa eu lá ver. Oh, 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 oh. Mas isto não é. Pois não, isto não é. Isto são outras merdas tuas, pá. Eu só quero ouvir a minha música. Pá, eu vou ter que procurar isto aqui, meu. Olha. E acho que tu ainda não tinhas, acho que tu ainda não tinhas, ainda não tinhas entrado no estúdio aqui. Não, 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 eu cheguei àquela primeira parte, aquele refrão, aquele início, já estava. Mas olha, acho que foi isto mesmo no dia em que tu estiveste lá no estúdio, 20 de 7 de 2023. Acho que foi mesmo isto. Porque depois eu fui de férias em agosto, no início de agosto. Pois foi, pois foi. E acho que foi mesmo aqui. Ah, foi esse aí, esse início. Porque este som, eu estava a fazer, eu acho que no dia em que tu foste ao estúdio foi quando eu comecei a fazer este som. Sim, eu lembro de ser, de tu estares ali como cena recente. Tipo, pá, e depois também tenho isto aqui. Já. E foi esse aí que me... Já, mas estava a vir para aqui e estava a pensar, tipo, pá, mesmo crazy, tipo, a cena ter acontecido assim, não é? Tipo, agora estou a falar, tipo, mesmo crazy, mas é tipo, sei lá, tu nem estavas lá para nós produzirmos algo. Pois não, pois não, nem foi. Tipo, nem tinha pensado, nem tinha metido essa hipótese na minha cabeça, tipo, pá, o Pedro vem ao estúdio. Tipo, Braga disse que o Pedro vem aqui, tipo... Bem, se calhar isto vai ser. Se calhar isto vai, pá, vem ali ao estúdio, pá, bora fazer um som, estás vendo? Ui, vem em um hit. Já, vem em um hit, será? Pois foi, pois foi, foi mesmo à toa. Nem eu tinha estado tão envolvido num processo assim. E para mim também é interessante porque eu, até, falou-se disso aí no camp que nós fizemos, depois lancei o vídeo do Bridgetown Camp, que o Ariel e o Migos vão fazer um álbum de produtor. Estás a ver? Os dois produtores. E eu e o Richie vamos ser os produtores executivos daquilo. Sim, lindo. Ou seja, isto aqui, para mim já foi tipo um treino e uma validação de... Malta, eu consigo fazer isto. Tipo, eu já lancei uma merda. Lindo. Eu sei que vocês também já lançaram coisas. Lindo. Sei que o Richie também já lançou músicas, mas eu também. Eu também tenho aqui... Eu também já estou... Imagina, não sou só, eu não faço só... Youtube, não faço só isto, eu também tenho uma das, por acaso, lá da música, uma das barras que eu curto mais, porque depois foi mesmo, a partir do refrão, eu acho que foi mesmo quase tipo 50-50 de barra. Foi em conjunto, completamente. Não, completamente em conjunto. E até a malta que for ver, tipo, os créditos do som é tipo 50-50. Pois, já, já, já. Foi o que foi feito. E tem lá... Música por Filipe Carlson e Pedro Teixeira da Mota, já viste? Let's go! Letra e produção. Pois, porque também dei dicas... Apesar de eu depois não tocar nada, mas isso é que é bueda bom de trabalhar contigo. Já. De músico a sério, que é de um gajo ter uma ideia qualquer, tipo, já, aqui ficava fixe um baixo, tipo... E tu, ah, já, ok. Concretiza-se. Tu um baligo ao baixo, junta... E aqui, se calhar um teclado não sei o que, tu vais buscar o teclado, tipo... Já, 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 já. Aquela coisa do segundo verso, também da guitarra, é muito bom. Aham. Mas a barra que eu curto mais aí é o... Sabes qual é que é? Fica a saudar. Não? Não, essa curta, essa curta. Não, não, não. É a cena do... Sei que estive ausente... Já. Ao teu lado. Já, ao teu lado. Tipo, ali no momento fez bué sentido... Sei que eu estive ausente ao teu lado. Já. Isso que é uma barra. É a barra. Porque antes um gajo está... Estive presente ou... Não é? Qual é que é a barra antes? Estou ocupado, não atendo nem o que queiras ao mesmo que agora estejas de verdade a deslizar. Exato. Sinto-me muito não estar presente, não estou cá. Já, sinto-me não estar... Sei que eu estive ausente ao teu lado. Já. É essa. Eu curto bué essa... Já, eu adoro, eu adoro. E se foste tu que desbloqueaste completamente este verso? Se foste tu que desbloqueaste completamente este verso? Eu estava naquela tipo... Pá, ok. Porque às vezes um gajo está... O que é que esta música é mesmo? Qual é que é o tema da música, não é? E depois quando um gajo desbloqueia o tom... Mas sabes que eu já descobri isso e tenho que falar do Edis com o André? Que mesmo para stand-up, se tu um gajo descobre qual é que é o tom certo... Tom é assim, não tomas energia... E voltamos à vibe, mas pronto, de energia. Se um gajo descobre qual é que é a energia desse momento, é muito mais fácil desbloquear tudo. Eu às vezes estou num beat qualquer e é um beat em que eu digo que não gosto de ir a farmácias. Imagina. E quando eu descubro qual é que é o tom... Ou seja, que eu estou fodido de não ir à farmácia ou estou é irritado porque não percebo os nomes de medicamentos. Ou é porque eles nunca têm o que eu quero. Estás a ver? Quando descobres o tom em que estás, é muito mais fácil depois desbloqueares o texto em si. Seja para piadas ou para letra de música. E dar sentido à música. Estás a ver? Às tantas dás sentido ao que é que estás ali a dizer. Tipo, eu quando escrevi Uma Casa de Dois Portões, tipo... Tu ainda não sabias. Para mim, eu não sabia o que é que era. Mas tipo, depois, dali de uma conversa... Até foste tu, acho eu... Pá, mostrei este som... Foi à tua mãe, disseste-me mostrei-te à minha mãe... E perguntei à minha mãe, o que é que... O que é que tu interpretas? É, o que é que achas que é Uma Casa de Dois Portões? Eu também disse a cena de... Que fez bem sentido para mim também. Por acaso, deixa eu ver aqui. O que é que vocês diriam? Que quer dizer... Podem ouvir outra vez, tipo, ali, refrão. Mas o que é que é dizer... Uma Casa de Dois Portões? Se calhar podem avançar logo para o refrão para perceberem... Tipo... Puto, agora estou aqui on the spot, mas... On the Spotify? Não sei se será demasiado literal, mas tipo, uma casa, sei lá, grande, tipo, uma casa... Tipo, bacana, estás a ver? Já, já, já. Essa aí... Puta de spot. Puta de spot, estás a ver, tipo... Sei lá, não sei. Essa aí foi a nossa primeira. Exato. Isso foi a nossa primeira. Que essa é mais, se calhar, evidente, diria, não? Sim, sim, sim. Mas depois eu comecei a bater crânio com... Mas tipo, uma casa que tenha dois portões... Há casas de merda que se for preciso têm três portões. Exatamente. Que é uma para o cão, uma para o coiso, uma de trás para o... Tipo, necessariamente uma casa, dois portões, não é tipo... Não é. Não, mas, ou seja, isto também fica para as pessoas. É o que é. Também não é fixe estar mesmo a desbloquear. Tipo, não, malta, o que isto quer dizer? Não, o que isto quer dizer, pá, é que uma casa, dois portões... Aquela coisa, teres uma casa com dois portões e aquele... Liberdade. Não, mas na verdade é isso. É um bocado, já. É um bocado isso, já. Pá, entro por aqui, saio por ali. Já, já, já. Ou se tiver outra pessoa, ela usa uma porta e eu uso outra. Ou usamos... Sei lá, tens possibilidades. E faz sentido que o primeiro verso que é tipo... Estou ocupado, estou desligado. Tipo, acho que... Eu só quero uma casa com dois portões para, tipo... Pá, para poder fazer o que me apetecer. Estás a ver? Entre aspas. Já, já, já. Acho que é isso. É isso, pá. Boa, olha, pá, muito sucesso para esta música. Para a tua carreira, mas acima de tudo. Olha, muito obrigado, amigo. Muito obrigado, amigo. Um bacalhau, pá. Um bacalhau. Portanto, malta, streamem esse som. Já, por favor. Streamem esse som. No Spotify, não é? Spotify é mais útil. Já, Spotify. Quer dizer, as pessoas logo depois curtem. As pessoas ou curtem ou ouvem ou também é o quê? Mas pronto, acho que sim, pá. Acho que vão curtir. E é isso. Alguma coisa mais que queiras dizer aqui sobre o som ou sobre a tua carreira e no geral ou sobre a Suécia? Sobre a minha carreira? Pá, não. Estou tranquilo. Estás bem? Já, estou. Porque eu tinha pensado aqui numa brincadeira. Ah, é tal. Que eu gostava de usar os teus skills de músico. Então, mas vamos a isso? Vamos a isso, pá. Gostava de usar os teus skills de músico. E as pessoas sabem que normalmente o podcast acaba e entra um pequeno instrumental de... pá, de uma grande música da nossa... Deste ano, não é? Da autoria... pá, mais do Migs e do Ariel, mas minha também, dos três. Que é o Jingle Watch TM. É o nome da música. É Jingle Watch TM. E eu estava a pensar, já que temos aqui um músico real, um músico, tu não és ouvido absoluto, não é? Não és? Ou é-se-me? Deve ser-se-me, já. É-se-me absoluto. Mas o Carl é absoluto. Ou não? O Carl é, acho que o Carl é, já. O Carl é absoluto, já. Ou seja, tu tens aquela merda de vais buscar qualquer coisa. Sim, eu acho que é. Como é que é? Eu só quero ver, 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 o Watch TM. Não é este, perdão? Sim, esse segundo está, já. Consegues meter aí o Carl é Jingle? Bom, bem. Temos direitos, ou não, sobre isso? Pedir a Sony para desbloquear a Sony. Bora. Estás? Ah, agora vou ter de cantar com aquela voz, ou não? Eu só quero ver o Watch TM. É ouvir ou ouvir? Não, primeiro é ouvir, já. Então, bora. Um, dois, três. Eu só quero ouvir o Watch TM. Mas eu posso ver o Watch TM. É o Watch TM. É o Watch TM. Um, e eu posso ver o Watch TM. Um, dois, três. Obrigado.